A senadora e candidata presidencial do MDB, Simone Tebet, indicou para 29 cidades do seu estado, o Mato Grosso do Sul, 28 milhões de reais de uma cota criada por Jair Bolsonaro para beneficiar aliados. A denúncia é do jornal Folha de São Paulo. O jornal revelou que em 2020, Bolsonaro oferecia até 30 milhões de reais para que parlamentares aliados enviassem recursos para suas bases, supostamente para o enfrentamento da Covid. Não eram necessários critérios técnicos para a distribuição do dinheiro. Ficaram de fora partidos independentes e de oposição. Não foram divulgados os nomes dos parlamentares que foram beneficiados, mas Simone Tebet confirma a participação, embora alegando que não houve irregularidade.